E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-Enem. Estou aqui no estúdio da TVE, vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele mais curto, tenho uma barba castanha também escura, uso ela um pouco mais comprida, um brinco na orelha direita, algumas tatuagens nos braços e estou usando a camiseta magenta do Pré-Enem. Aqui no cantinho da nossa tela, a gente tem a professora intérprete Lucy Meia e depois vai ter a professora intérprete Susana mandar o meu abraço para elas. E hoje, então, na nossa aula 25, a gente vai falar sobre como surgiu a história das mulheres. Eu também vou explicar o que é isso, o que é a história das mulheres. Lembrar vocês de pedir para seguirem ali nas redes sociais, arroba profilucaslabela, enviem comentários, sugestões, é muito importante o retorno de vocês. E mandar um abraço aí para a minha curadora Andressa Domanski, que está aqui hoje no estúdio e vai fazer uma participação muito especial na aula. A gente vai ter a professora de História do primeiro Pré-Enem lá de 2020, que é a Andressa, e também a participação do Clênio, que foi o professor de História do Pré-Enem 2021. Essa aula vai estar muito especial, espero que vocês curtam. Vamos lá, então? O que é a história das mulheres? Então, gente, a gente precisa dizer que a história, o conhecimento histórico, ele foi por muito tempo dominado por homens, e tanto ele era produzido por homens que só falavam sobre homens. Então, falavam sobre guerra, sobre políticos, sobre homens do passado, e poucos se importavam com as mulheres e com a vida delas. E lá pelos anos 80, um movimento que já é anterior, mas nos anos 80 se consolida, esse campo da história das mulheres. E percebam um absurdo, né? As mulheres eram tão pouco representadas no conhecimento histórico, que se precisa criar um campo só para falar sobre elas. A verdade é que toda pesquisa, toda produção sobre o passado, deveria falar sobre as mulheres. Mas como tinha esse apagamento, como as mulheres não estavam presentes nas pesquisas, no conhecimento histórico, precisou se chamar atenção para isso e se dizer, ó, a gente vai ter que criar um campo para falar só sobre isso, né? E por que, então, uma história das mulheres? Porque não se falava, não se pesquisava sobre elas, né? Isso vem muito com o movimento feminista e com a maior presença das mulheres na universidade, que elas passam, então, a pesquisar a história das mulheres. Mas se diz que, um pouco, o movimento feminista foi precursor, antes da academia, antes da universidade produzir esse conhecimento, as mulheres, nos seus movimentos políticos, começaram a pesquisar sobre o passado das mulheres, né? Então, tem as gerações do movimento feminista, se diz que a primeira geração seria ali no final do século XIX, início do século XX, lutando pelo direito ao voto, às sufragistas. Depois teria tido uma segunda geração, ali em 1960, lutando por direitos políticos, sociais, né? Por uma igualdade econômica também. E daí tem gente que diz que são três, que são quatro gerações, né? Que teria uma terceira geração nos anos 90 e agora a gente estaria vivendo uma espécie de quarta geração do feminismo, um feminismo digital. E ressaltar, então, que o movimento feminista foi muito importante para conquistar alguns direitos básicos, fundamentais para as mulheres, né? E garantir esses direitos. Não basta conquistar, às vezes esses direitos são conquistados e logo, logo se perde eles, né? Então, ressaltar a importância desse movimento, que às vezes também é mal compreendido, né? E a gente vai falar um pouco dessas invenções do passado, que são o quê? Projeções que a gente faz de achar, por exemplo, que as mulheres nunca tiveram poder no passado, que todas as sociedades sempre oprimiram as mulheres da mesma forma, ou que os papéis de gênero sempre foram iguais, né? Uma coisa que é interessante, aquela coisa, ah, rosa é para menina, azul é para menino. Isso, historicamente, não se comprova, né? Primeiro que isso é uma construção social. Segundo que o rosa já foi, por exemplo, considerado uma cor de homem. E isso é uma grande bobagem, né? O que uma cor tem a ver com ser homem e ser mulher? Se a gente pensar lá nas cortes da Idade Moderna, os homens usavam salto alto, usavam peruca, usavam maquiagem, usavam batom. Então, não existe isso de uma coisa ser de mulher e outra coisa ser de homem. Isso são construções sociais. E a história das mulheres, os estudos de gênero, são importantes para a gente desnaturalizar essas visões. E aqui, então, a gente tem um livro de uma historiadora francesa que é muito proeminente no campo da história das mulheres. A Michelle Perrault, ela tem uma obra muito vasta nesse campo, formou várias pesquisadoras, então, a gente vai apresentar algumas pesquisadoras da história das mulheres que são importantes e quem tiver interesse pode se aprofundar aí. A Michelle Perrault é uma das fundamentais nesse início desse campo. Hoje em dia, a gente já ressalta essa questão. Toda pesquisa histórica deveria abordar essas questões de gênero. A história das mulheres não poderia se resumir, se restringir a um campo. Toda a história envolve a história das mulheres e a gente tenta trazer isso aqui para as nossas aulas também, tentando sempre abordar as relações de gênero. E esse conceito de gênero, o que ele é? E também é um conceito que ele é, às vezes, mal compreendido. O conceito de gênero, ele difere da questão do sexo biológico. E ele é a construção social que a gente faz em cima da percepção que a gente tem sobre o sexo biológico. E uma questão que é interessante também é como a própria natureza é histórica, como a natureza também muda. Tem gente que quer dizer, não, a natureza é isso, é homem e mulher e deu e acabou. E a gente sabe que não é verdade. Então, se a gente pesquisar, a gente percebe que tem vários seres que eles não têm o masculino e o feminino. A gente sabe que tem a questão do intersexo, que não se resume ao XX e XY. E tem uma complexidade muito grande. E fora isso, ser homem e ser mulher não torna ninguém mais apto a nenhuma atividade. Homens e mulheres têm a mesma capacidade para desempenhar qualquer função. Então, se tem anos e anos de construção, de machismo, que tenta criar uma imagem do que é o feminino e tenta criar uma imagem do que é o masculino. Então, o gênero tem exatamente essa questão. O que a sociedade cria de uma imagem, do que a sociedade tenta dizer que é uma mulher e o que é um homem. E a gente sabe que cria umas imagens que são irreais. E quando eu falo dessa questão da historicidade também, a gente pesquisando o passado, a gente vê que tem algumas sociedades, por exemplo, que vão dizer, ah, o homem é emotivo e a mulher é racional. No passado já se teve essa construção. Hoje em dia, quem ainda é muito machista, vai dizer, não, a mulher é emotiva e o homem é racional. E isso também é uma grande bobagem. Tanto homens quanto mulheres têm um lado emotivo e têm um lado racional. Mas a gente fica criando uma imagem que a gente está sempre defendendo do ponto de vista masculino. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas esses estereótipos de gênero, eles criam imagens que a gente projeta nas pessoas. E aqui está uma pesquisadora sobre essa questão dos estudos de gênero, que é a Joan Scott, que é ela que traz um pouco essa definição, que o gênero é um discurso de poder, e ela é uma percepção sobre o sexo biológico. Ela difere e muito desse conceito do sexo biológico. E uma questão que é importante, a gente é muito herdeiro dessa sociedade patriarcal, de uma sociedade, então, que o poder está no homem, que passa de pai para filho, e isso vem em grande parte do Império Romano. O Império Romano institui a sociedade patriarcal nas suas leis, nos seus costumes. E depois disso, na Idade Média, a gente vai se tornar herdeiro daí de uma visão da mulher do cristianismo, que parece que ela está entre a salvação e o pecado. Que ou a mulher é santa, ou ela é terrível. Aqueles estereótipos de ou ela é Maria, a mãe de Deus, pura, casta, ou ela é Maria Madalena. Ou Eva também, culpada pelo pecado original. Então, o cristianismo vai condenar muito a mulher e exigir uma postura de pureza, de ser recatada. Também vai criar uma imagem, um estereótipo que vai ser muito danoso para as mulheres. E a gente herdou essas duas concepções na nossa cultura. Essa sociedade patriarcal, organizada na economia, e essa visão cultural da mulher entre a santa e a mulher que nos faz pecar. As mulheres na antiguidade, a gente sabe que na Grécia Antiga também se tinham concepções muito machistas e misóginas. A misoginia é esse ódio contra as mulheres, de rebaixar elas, de dizer que elas são inferiores. Aristóteles, por exemplo, tinha muitas concepções bem misóginas. Vários filósofos da história têm concepções muito problemáticas sobre as mulheres, que são infundadas, que não são verdadeiras, mas que tiveram força na cultura. A gente não vai falar só disso, então. A gente vai falar de algumas mulheres que conseguiram, de alguma forma, participar da vida pública, conseguiram realizar alguns feitos, mesmo com toda essa tentativa de opressão e de excluí-las dessa parte da vida pública. Então, a gente vai citar aqui Safo, uma poeta grega muito importante, do século VI a.C. tem poemas muito interessantes dela. Também sugiro que vocês procurem quem gosta de poesia, quem se interessa por história. Ela tem poesias maravilhosas. E a Hipátia de Alexandria, que foi uma matemática, que viveu ali, onde hoje em dia é o Egito. Naquela época tinha muito a influência da cultura grega. Ela é considerada uma filósofa neoplatônica e que ela é morta, espancada, torturada por cristãos ali no século V d.C., num momento em que o Império Romano se cristianiza e começa a ter muitos embates entre o paganismo e o cristianismo. E ela é uma mulher matemática. Também se tem muito preconceito. Ah, mulheres não são racionais, não sabem mexer com números, não são boas na engenharia. Mostrando que isso aí também é nada a ver e que já tinham mulheres trabalhando com essas questões há muito tempo. E se a gente sair da antiguidade e vier aqui para o século XX, a gente tem que lembrar daquelas mulheres que ajudaram nos cálculos matemáticos para a NASA. Tem um filme muito legal sobre isso também. Então, ressaltar essa questão que os conhecimentos, que as aptidões não têm a ver com os gêneros das pessoas. Que mulheres fazem tudo e são muito boas na matemática, na engenharia. A gente tem que deixar essas bobeiras de lado. Falar também das mulheres na Idade Média. E aqui é interessante, a gente falou um pouquinho na nossa aula sobre Idade Média, sobre as mulheres. Aqui a gente traz uma ilustração que é do livro da Christine de Pizan, que a gente também falou naquela aula. E mostra mulheres trabalhando numa construção. Outra coisa que se diz, ah, é mulher trabalhando em obra. E tem muita mulher trabalhando em obra por aí. E na Idade Média, as mulheres trabalhavam em obras, trabalhavam como alfaiates, como ferreiras. Então, depois, é na Idade Moderna que vai ter uma opressão maior aí. Não que na Idade Média não tivesse. E é bem interessante também recomendar mais uma vez o trabalho da Carolina Neathermeyer Barreiro, que ela fala um pouco sobre mulheres escritoras na Idade Média, que também é um outro apagamento que acontece. As pessoas não dizem, não conhecem que as mulheres escreviam textos, eram filósofas, eram poetas na Idade Média. E tiveram mulheres, inclusive, que viajaram, que fizeram peregrinações. Então, o trabalho dela é muito interessante para mostrar esse lado que a gente não conhece. Como é triste a gente não conhecer essa diversidade do que as mulheres fizeram no passado. É isso que é o apagamento da história. E é por isso que teve que surgir a história das mulheres, para combater esse apagamento. Aqui, então, a gente vai falar sobre as mulheres na Idade Moderna. E tem o livro Caliban e a Bruxa, que fala um pouco sobre uma relação da perseguição às mulheres, aquela caça às bruxas. E como isso tem a ver com o início do capitalismo e o momento de perseguição das mulheres que servem para controlar o corpo delas e para impor a elas um trabalho, que é o trabalho doméstico. Então, os homens puderam participar desse início do capitalismo, trabalhando, porque as mulheres desempenhavam um outro trabalho. Em casa, as mulheres faziam um trabalho essencial, que é o trabalho doméstico, que muitas vezes também é apagado como um trabalho. E é por isso que se diz que hoje em dia as mulheres têm uma dupla jornada. Porque, além de ter que ter o trabalho, elas também continuam realizando, em grande parte, majoritariamente, o trabalho doméstico, o que também gera uma desigualdade da mulher ter menos tempo para si, menos tempo para se dedicar à sua carreira. E isso tem tudo a ver com esse início do capitalismo. Aqui, então, tem uma cena de uma mulher sendo jogada na fogueira, essa caça às bruxas, que serviu não só na questão religiosa, mas serviu na dominação econômica. Essa dominação sobre a mulher, essa imposição dela, de que ela tem que fazer o trabalho doméstico, é uma dominação econômica também. E aqui tem um instrumento que se chamava a resmungona, que se colocava para silenciar, para calar as mulheres. Então, essa estrutura de ferro que entra na boca, se põe na língua para ela não poder falar, e ela sendo exposta, sendo humilhada, e falar que esse instrumento também foi usado com pessoas escravizadas africanas. Mostrar essa interseccionalidade dessa opressão, dessa dominação sobre as mulheres, que também tem a ver com a dominação e a opressão que se deu racial, étnica. E aqui falar de uma filósofa e pensadora muito importante do século XX, que foi a Simone de Beauvoir. Ela tem um livro que é o Segundo Sexo. Por que é o Segundo Sexo? Ela diz, então, que o homem sempre é tomado como sujeito universal, neutro. E a mulher, então, seria o segundo sexo. O homem seria o primeiro. Quando a gente fala pessoa, sujeito, a gente sempre evoca um homem. E a gente usa, inclusive, homem para falar sobre a humanidade como um todo. Então, ela mostra como isso já parte de um machismo, de uma visão que privilegia os homens. E ela vai ter aquela frase muito famosa que é não se nasce mulher, mas torna-se, as pessoas se tornam mulher. Por quê? Porque mulher é o gênero social, cultural. Então, nasce ali e a gente vai impondo como ela tem que ser, como ela tem que pensar, como ela tem que agir. Então, a gente impõe a visão do que a mulher deve ser. E é muito interessante que a Simone de Beauvoir também vai criticar essas concepções que vão dizer lá, vamos pegar no passado e vão dizer o homem era o caçador e a mulher era a coletora na pré-história. Não se tem nenhum embasamento histórico para isso. Isso é uma concepção machista que a gente projeta lá no passado. E na pré-história não tinha toda essa construção patriarcal, machista. Então, se tinha muito menos desigualdade, diferença e opressão de gênero sobre as mulheres. Mas a gente, a gente não, mas os historiadores no passado inventaram essas concepções sobre as mulheres. Então, várias pesquisadoras, várias mulheres tiveram que lutar contra essas concepções erradas criadas sobre as mulheres. Dizer, as mulheres eram assim no passado. Pera lá, não eram não. E agora, pessoal, eu vou convidar, então, aqui, nossos convidados muito especiais, a Andressa Domansky, minha curadora, que foi professora, então, do pré-ENEM 2020, a primeira edição. Tudo bom, Andressa? Um prazer te ter aqui. Tudo bem, professor Lucas? Obrigada pelo convite. Eu me chamo Andressa Domansky, sou lá de Santo Ângelo, sou uma mulher branca, alta, de olhos castanhos, cabelos louros, e estou hoje com a camiseta amarela do pré-ENEM de 2020. E a gente chamar também professor Clênio, que foi professor de História no pré-ENEM 2021. Hoje em dia, é professor de Filosofia e Sociologia do pré-ENEM 2022. Tudo bom, Clênio? Olá, Lucas, Andressa, é um prazer nos encontrarmos aqui nesse compromete curricular de História. Eu sou professor Clênio, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma camiseta verde, que é a camiseta do pré-ENEM de 2021, de História do ano passado, e uma jaqueta preta, também com uma calça preta. E estamos aqui na TVA, junto com os meus colegas, é um prazer. Eu fico muito feliz com a participação deles, e eles vão me ajudar a falar um pouquinho sobre a Frida Kahlo, que foi uma artista mexicana, feminista, era uma pessoa com deficiência, que tem... Ela é muito famosa, mas ela é pouco conhecida, as pessoas, às vezes, não conhecem a vida dela. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Frida? Vamos, vamos. Então, pessoal, a Frida Kahlo é uma mulher mexicana, ela nasceu em 1907, no México, ela teve a sua vida voltada para as artes, ela foi pintora, e praticou muito na sua arte, muito daquilo que ela vivia na sua realidade. Foi uma mulher que teve poliomielite por volta dos seis ou sete anos, então, ela teve sequelas muito graves dessa poliomielite, ela tinha uma perna que tinha problemas, um pouco mais fina e curta, então, ela sofria muito na escola com todos os preconceitos que existiam na época. Mais tarde, com 18 anos, no retorno da faculdade, ela estudava medicina, ela sofreu um grave acidente, onde ela teve o corpo dela perfurado, muitos ossos quebrados, então, ela passou por muito tempo acamada, cerca de 30 cirurgias ela passou, e ao longo da vida dela, então, ela praticou na sua arte muito dessa sua história, das dificuldades que ela passava, dos preconceitos que ela vivia, mas ela se mantinha forte com seus sonhos, os seus amores, e, principalmente, sua paixão pela arte. Acho também, Andressa Selentar, que ela morreu muito jovem, aos 47 anos, ela falece, e ela tem todo um ativismo que o Lucas colocava antes, nesse movimento feminino, um ativismo artístico, e, através da arte, ela expressava essas questões, a questão da política, ela é envolvida ativista politicamente, nesse movimento feminista dos anos 50, e a arte dela também se torna muito mais conhecida, infelizmente, após sua morte. E acho que aqui também destacar, ela foi muito amiga do Trotsky, o Trotsky, que era um líder russo, e ele é perseguido na Rússia, e ele foge para o México, inclusive, ele é morto no México, e ela é amiga dele. Mas acho que destacar essa... E, para nós, me parece que para a América Latina, se tornou muito presente o ativismo que a Frida representa, através da sua arte, esse poder de libertação, de empoderamento feminino, que o Lucas vem destacando aqui, durante a aula. Nas artes dela, nós podemos ver uma diversidade de cores, símbolos, desenhos, e retratos que apresentam muito da história dela, por exemplo, os momentos em que ela sofreu devido ao ocidente, que ela passou. Também, ela desejava ser mãe, ela teve três momentos em que ela esteve grávida, mas ela não conseguiu dar seguimento à gravidez por causa dos problemas que ela tinha de saúde. Então, ela retratava muito dessas dores e das questões femininas nesses retratos que ela produzia. Isso mesmo. E aqui a gente tem ela produzindo, mesmo a camada, e tem uma pintura dela também, que ela representa esses dois lados da origem, da identidade dela. Ela tinha uma origem indígena, mas ela também tinha uma descendência europeia, e aqui ela retrata ela enquanto indígena, e também esse lado mais europeu dela, os dois conectados. Quero agradecer muito ao Crenha. E destacar, Lucas, que também ela acabou sendo conhecida primeiro no exterior e só depois que a sua arte, na Europa, na França principalmente, e só depois que o México toma conta da importância que a Frida Kahlo era para o país. Uma pena, as pessoas não serem reconhecidas em vida, mas uma artista muito importante e que também é interessante a gente conhecer melhor a vida dela e toda essa questão política pela qual ela batalhou muito. Gente, agradecer muito a participação de vocês, fiquei muito feliz, muito obrigado. Obrigada a você e partiu passar, né? Obrigada. E convidar, né, Lucas, que as pessoas também, as aulas de História de 2020, que a Andressa foi a primeira professora do componente curricular de História, estão lá no YouTube, por favor, assistam, acompanhem também as aulas de 2020, onde a Andressa começa esse processo todo do pré-ENEM. Isso aí, muito obrigado, gente. Também ressaltar que tem as aulas de 2021, com o Clênio também, né? Ele foi humilde aqui, mas também conferi ali as aulas dos dois, muito legais, eles me inspiram muito, né? Então, obrigado, fiquei muito feliz com a participação deles aqui, foi uma honra. E falar também, gente, sobre a questão do feminismo negro no Brasil, né? Então, por vezes, as mulheres negras não se sentiam incluídas no feminismo, né? As suas pautas, as suas lutas. Então, destacar aqui, Lélia Gonzalez, pesquisadora, professora, inicialmente de história, depois foi para comunicação social também, ajudou a criar o movimento negro unificado, o Holodun. Tem uma coletânea de textos dela muito interessante, que é por um feminismo afro-latino-americano. Ela vai afirmar, por exemplo, ela vai falar sobre a questão, a condição da mulher negra no Brasil, toda a opressão econômica que ela sofre. Vai falar também, por exemplo, que o Quilombo de Palmares foi a primeira construção verdadeiramente de um Brasil, que o Brasil se inicia no Quilombo de Palmares. Olha como isso é poderoso. E aqui também, Sueli Carneiro, filósofa, criadora do Instituto Géledes, também as duas ativistas. O Instituto Géledes tem um site interessantíssimo, pesquisem o material do Instituto Géledes, é muito legal, ressaltar a importância da Sueli Carneiro. E Marielle Franco, também ativista, também do campo das ciências humanas, sociais, tem uma tese de mestrado muito importante sobre as UPPs nas favelas. Ela também se tornou política e ela foi morta pela sua atuação, pela sua defesa do interesse de mulheres negras, da periferia. Então, ressaltar, a Sueli Carneiro fala de um apagamento que as mulheres, e principalmente mulheres negras, sofrem. mesmo se tornando professora, ocupando cargos de poder, que elas ainda não têm o seu poder respeitado. E isso, elas são apagadas. E aqui a Marielle Franco, ela não só teve um apagamento, ela foi assassinada pela sua atuação. Então, mostrar que a luta das mulheres ainda envolve muita violência, elas ainda se colocam muito em risco para combater essas desigualdades. E tem gente que tem a cara de pau ainda de dizer que não existe machismo, sendo que mulheres ainda são mortas por causa dessa questão da opressão de gênero. E a gente sabe que as mulheres negras então sofrem não só o machismo, mas também o racismo. Então, ressaltar a importância do legado dessa luta aí da Marielle Franco. E agora a gente vai para a nossa questão do Enem bem rapidinho, falar também do direito ao aborto, que hoje em dia é uma das pautas mais atuais do feminismo. aqui no Chile, elas usando panos verdes para lutar pelo direito de abortar, da mulher ter então direito de decidir sobre o seu corpo. E vamos lá, Enem 2016, a África Ocidental é conhecida pela dinâmica de suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. A sua presença, que foi atestada por viajantes e missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Então, a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil escravista, no século XVIII e XIX, que se observa pela... Então, qual que é a relação dessas mulheres comerciantes na África com as mulheres escravizadas nas cidades brasileiras? Será que é a restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes? Não pode ser essa relação porque ela está dizendo aqui que as mulheres praticavam o comércio lá. Então, será que é a B, presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos? E sim, gente, a relação é essa. Tanto na África quanto aqui no Brasil, as mulheres, então, estavam no comércio de rua. A nossa resposta é a questão B. Não vou ter tempo para explicar porque as outras estão erradas, tá? Mas aqui, então, para terminar, a gente tem uma imagem de mulheres no Quênia que vivem numa tribo isolada porque elas são mulheres que viveram, que sofreram violência doméstica. Então, ressaltar que, infelizmente, a violência de gênero, a desigualdade de gênero continua e a importância do conhecimento, dos estudos de gênero e da história das mulheres para que a gente conheça melhor como essas mulheres viviam e que elas não ficaram restritas só ao lar e ao ambiente doméstico. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar! Tchau!